Opa! Pega essa! Tem um testemunho muito legal de um pastor, triste, mas vai te edificar? Que ele tinha uma rádio, ele trabalhava numa rádio, era o ministério dele, só que as finanças, anunciantes, enfim, a rádio começou a atrasar o aluguel e chegou na terceira e última parcela, que venceria numa data e aquela rádio seria fechada. Aquele pastor ficou muito triste, num dia que antecederia o fechamento da rádio, ele não conseguiu dormir, deitada, virava para um lado, virava para o outro, de repente a esposa dele acorda de madrugada e fala assim, amor, você não vai dormir não? Ele, como é que eu posso dormir se a nossa rádio fecha amanhã, se o meu ministério acaba amanhã? Ela virou para ele, pensou e falou assim, você não vive dizendo que o Salmo 121, versículo 4, diz que o guarda de Israel não dorme? Ele é verdade, o guarda de Israel não dorme. Ele então, se o guarda de Israel não dorme, para que vocês dois acordaram? Volte a dormir, vai, Deus está no controle. Pegou? Ficar acordado não vai resolver o teu problema. Passar a noite toda acordada remoendo para um lado e para o outro, não vai resolver a tua crise. Sabe o que vai resolver? Descansar, para que você acorde revigorado com a direção de Deus, na direção do milagre que Deus tem para você. Pegou? Então se inscreva no canal, compartilha esse vídeo, dê um like, ative o sininho para você poder ficar atento às notificações e sobre o nosso curso de pregação aqui embaixo, na descrição, tudo o que você precisa saber. E se você deseja falar comigo, tirar suas dúvidas, entre em contato. WhatsApp, 219-7401-3287. Pega essa, hein? Fica acordado não, volte a dormir, porque Deus dá enquanto os seus dormem. Beijo no seu coração, pega essa, graça e paz! Fica acordada não, volte a dormir, Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!